A CIDADE NO BRASIL Ela amava muito os jogos e brincava de manhã até a noite. De repente, o motoqueiro, o monstro negro, desabou. Saltou do forno. Ele começou a pegar crianças travessas, arrastando-as de volta para sua casa. Vai embora, motoqueiro. Eu não sou travessa. E eles viveram uma vida longa e feliz para sempre. Um dia, o gato e o pardal estavam indo para a feira. Eu sou um motociclista, um motociclista, eu sou um motociclista. Ziarca, pare de brincar. Estamos deixando você no comando. E vamos trazer presentes da feira. Coelhinho, vamos brincar. Ei, coelhinho, vamos brincar. Coelhinho, vamos brincar. Ei, raposa, vamos brincar. Que garota corada que vive com o gato e o pardal. Por que eu não vou comê-la? Vamos ter se é que ela não pule em sua toca. Tá, raposa, pode me soltar, tá fazendo rosquinhas. Rosquinhas! Oh, essa é sua garota brincando na ponte? Está tudo bem, então. Ela está bem. Ziarca, tranque a porta. E não deixe a raposa entrar. Ela não tem negócios aqui. Mas a raposa malvada estourou com calma até que o gato e o pardal desapareceram atrás das colinas e correram para Ziarca novamente. E agora a raposa está andando para frente e para trás fora da janela pensando em uma maneira de atrair Ziarca de casa. Oh, gato e o pardal, minha senhora, não deixe você entrar. Eu só queria brincar com você. Sério? O que vamos brincar? Hum, ah, poderíamos jogar, hum, ah... Vamos brincar que nem você brincou com um coelho de pega-pega. Eu vou ser o coelho e você, raposa, tem que me pegar. Ah, raposa, derrubei minha senhora. Ei, raposa, volte. Eu deixei minha senhora cair. Tá me ouvindo? Me deixe ir. Minha senhora. Nós vamos cortar sua cauda, raposa. Oh, nós vamos sim. Nós vamos. Mas eu não deixei ela entrar. A gente estava só brincando. Ziarca, você nunca brinque com uma raposa. Ela te sequestra e te come. Se comporte, senão o motoqueiro vai te pegar. Está claro. Sim. Então, eu já estou brincando. aquela raposa acho que assustamos ela de verdade com nossas espadas vamos lá ou acaba a feira desta vez a raposa esperou até que o gato e o pardal estivessem muito longe de casa pra que eles não pudessem ouvir aquela garotinha quem é é o coelho engraçado porque você veio vamos brincar você me pergunta você viu a raposa por aí não eu acho que não vamos brincar que nem você brincou com a raposa você é o coelho e eu sou a raposa então corre corra coelho coelhinho peguei você eu peguei você eu não sou realmente coelho engraçado gato e pardal me ajudem me salvem raposa me rapidou foi sequestrada coelho que você me come Mas eu não vou comer você. Você não vai? Vamos brincar de assar torta? Tipo, torta de lama? Não, assar uma torta. Senta aqui, tá bom? Eu já volto. Então, como se joga assar uma torta? A torta fica sentada na pá e depois vai para o fogão. E depois? Depois, você fecha o forno e espera por cinco minutos até que esteja totalmente cozido. Vamos lá, solte essa pá e se enrole. Como? Eu não sei me enrolar. Como? Ai, que coisa você não sabe. Será que eu vou comer hoje? Segura essa pá que eu vou te mostrar. Você tem que subir na pá, dobrar as pernas e se enrolar assim, cobrir seu rosto com o rabo, entendeu? Entendi. A torta fica na pá que vai para o fogão. Bom, daí você fecha, espera cinco minutos até que esteja totalmente cozido. Ah! Ah! Ai! Ah, o gato e o pardal serão de volta em breve com tortas e doces bolos. Raposa, eu tenho que ir para casa. Amanhã a gente continua. Oh, tortas boas e bolos doces. Mas eu não sei o caminho. Ah! Ai, meu Deus. É a pipica? Eu não vi o gato e o pardal. Eu brinquei com a raposa. A pipica vai me pecar. Ah! Corra, coelhinho. Corra, babica. Está chegando. Essa é a minha casa. Pare, coelhinho. Pare. Agora, corra, coelhinho. Tchau. 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 O que é essa? É a raposa? É, raposa. Você está aqui de novo. Agora, vamos acabar com a fuligem de você. Pátio e o pardal voltaram. Ah, babiaca. Pobre eu. Me deixando faminto. Que tipo de vida é essa? Ah, miserável. Babica voltou para casa para morar na casa da raposa. Ah, que me dói, meu. Ah, por que é sempre eu? Ah, pobre eu. Faminta eu. Ah, que vida é essa? Ah, que vida é essa? Ziarca. Nós compramos algumas tortas da feira para você. Eba, doces, tortas, doces. Vamos, se apresse. Tô com fome. Não, a babica veio porque eu brinquei com a raposa. O coelhinho e eu corremos tão rápido e nós realmente corremos. A raposa não ia me comer de verdade. Ela estava fazendo o papel da torta doce, mas nós nunca terminamos de jogar e a babica queria arrastar o coelhinho em o fogão onde ele morava. Porque o fogão da raposa está tão sujo que tem enormes baratas correndo por toda a parte. A raposa não tentou pegar a zirarca desde então. Embora a zirarca sempre dê tanto trabalho. Embora a zirarca. Lua. Amém.